Participo desta reunião, este deputado que preside, André Quintão, presencialmente, além da presença remota do deputado Betão. Declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a realizar audiência pública. Essa presidência passa a terceira fase, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater o projeto Lixão Zero do Governo Federal e os impactos sobre a inclusão socioprodutiva e condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Gostaria aqui de registrar que esta audiência está sendo feita de maneira remota, sem a presença de convidados aqui na Assembleia. E quem nos acompanha está acompanhando pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Mas eu gostaria aqui de registrar que esteve presente aqui o senhor Felipe Gomes, engenheiro do coletivo A é Lixo, da assessoria da vereadora Duda Salabé. Então, ele não se encontra presencialmente, mas já esteve aqui e participou dos estudos que fundamentaram algumas notas técnicas. Bem, antes de começar, eu queria também dizer que essa audiência, ela está sendo realizada a pedido de várias instituições, de várias associações do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e ela diz respeito a questionamentos sobre este edital mencionado do Governo Federal, destinando recursos resultantes de uma conversão da multa ambiental à Vale, pelo crime, tragédia criminosa cometido em Brumadinho. O governo federal lançou um edital e esse edital tem sido objeto de muitos questionamentos por desconhecer diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por não induzir ou estimular a reciclagem, pelo contrário, de não incorporar os catadores de materiais recicláveis nesse processo, bem como excluir municípios que não estejam em consórcios públicos. Então, esse edital tem sido objeto de muito questionamento. É óbvio que nós queremos o recurso para impulsionar, estimular, fortalecer a política estadual de resíduos sólidos. Mais uma vez, registrando que não é doação, não é favor, é resultante de multa a essa empresa criminosa. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, a tragédia foi criminosa, mas, obviamente, o recurso tem que ser utilizado dentro das diretrizes construídas coletivamente. Esse edital não contou com a participação dessas entidades, em nenhum momento foi discutido. Nós fizemos questão nessa audiência de convidar os entes federativos. Nós convidamos o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, convidamos a participação, o governo do Estado, além de instituições científicas e também a Associação Mineira dos Municípios. Então, alguns convidados já estão remotamente nesta audiência. Recebi aqui uma correspondência do governo de Minas, que eu passo a ler, já no início. do gabinete, da chefe de gabinete da SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De ordem da secretária desta pasta, Marília de Carvalho, acusamos o recebimento do ofício, por meio do qual a Comissão de Trabalho convida a SEMAD a participar da audiência, que tem por finalidade debater o projeto Blichão Zero do governo federal e seus impactos sobre a inclusão sócio-produtiva e as condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Sobre o requerido, informamos que o edital de chamada pública nº 1, de 17 de abril de 2021, do Ministério do Meio Ambiente, foi elaborado pelo governo federal, sem participação da SEMAD. Os recursos destinados à execução dos projetos abrangidos pelo edital são provenientes do acordo substitutivo de multa ambiental nº 1, barra 2020, aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a avale, conforme regulamentado por meio da portaria 20, de 14 de janeiro de 2021. Por tratar-se de acordo firmado em âmbito federal, esta Secretaria de Estado não participou dos termos do edital. Sendo assim, não pode responder pelo seu conteúdo durante a audiência pública promovida pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Essa é a correspondência oficial da Secretaria e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bem, nós vamos aqui então começar a ouvir os convidados e convidadas, estabelecendo o prazo de até 10 minutos para cada exposição. Eu retiro aqui de pauta o projeto 1580-2020 por falta de pressupostos regimentais, uma vez que já estamos aqui em processo de audiência. registro também a presença da deputada Ana Paula, presente remotamente nessa audiência, também o deputado Mauro Tramonte. Bem, como é de praxe, nós começaremos a audiência ouvindo o representante do Movimento Nacional dos Catadores, que foi uma das entidades proponentes dessa audiência. Então, é assim que nós chegarmos aí no tempo de 10 minutos, vai tocar aí a campainha. Então, eu vou passar a palavra para o Gilberto Arley Chagas para abrir essa audiência aqui, agradecendo, Gilberto, por sua colaboração e presença remotamente nessa audiência. Então, com a palavra, o Gilberto Chagas. Bom dia para todo mundo, quem está assistindo as lives, os deputados, os outros convidados também, as associações. Estou vendo ali o professor Chico. A gente repudia totalmente essa ideia, essa coisa, essa questão, por exemplo, que o pessoal está querendo, por exemplo, agora fazer CDR. Eles proibiram a incineração, aqui em Minas foi uma luta muito grande, a incineração de resíduos sólidos, popularmente conhecida como lixo doméstico. E aí, eles queriam incinerar, queriam trazer essas tecnologias obsoletas, que foi criada lá na Europa, lá no século XIX, uma burrice total, que é uma matéria-prima. O que deixa a gente mais chocado é porque o pessoal sempre procura o caminho mais fácil, vou colocar uma aspas desse tamanho, fácil, em vez de procurar soluções inteligentes, soluções ambientalmente corretas. E agora, a gente se depara com essa questão, o pessoal está querendo fazer CDR, trazer outras coisas, que para nós, CDR é uma incineração disfarçada. Para fazer lá os bastões de combustível, com lixo, é uma coisa que a gente vê como um absurdo. Existe, por exemplo, toda uma cadeia da reciclagem consolidada. As prefeituras são corretas, é feita por órgãos públicos. Se você for pegar, por exemplo... Gilberto! Oi? Gilberto! Sim? Você desculpa até eu te interromper, nós estamos com um problema técnico, me parece, que não está sendo retransmitida a audiência. Então, você me desculpa até eu te interromper, porque senão o pessoal não te acompanha, né? Nós estamos acompanhando por aqui. Então, o pessoal da técnica da TV vai... Vou suspender aqui por alguns minutos. Assim que tiver resolvido, equacionado, a gente te chama. Ok. Os trabalhos, inclusive, já contando aqui ao meu lado, com a presença da deputada Ana Paula. Então, vou retornar a fala ao companheiro Gilberto Chagas. Nós tivemos um pequeno problema nas mídias sociais, no YouTube, a TV vai continuar a transmissão ao vivo da audiência. Então, nós já voltamos nesse exato momento com a transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Então, nesse sentido, eu passo a palavra. A gente vai iniciar novamente a contagem do tempo. Mais uma vez, me desculpando, viu, Gilberto, por ter te interrompido. Mas a palavra é sua. É importante que toda a população de Minas acompanhe pelas mídias sociais e também pela TV Assembleia. Então, com a palavra, abrindo a essa audiência, o representante do Movimento Nacional dos Capadores de Materiais Recicláveis, Gilberto Chagas. Bom dia, né, todo mundo que está assistindo, né, essa audiência, os deputados, né, demais convidados, entidades, associações, né, estou vendo ali o professor Chico, né, estou vendo bastante pessoas, né, e, bem, só para fazer um resumo, né, porque a gente fez, né, uma moção mesmo, é contra, né, porque eles estão querendo trazer tecnologias, né, obsoletas, né, que a gente entende essa coisa da queima, né, porque, é, CDR, pirólise, né, eles dão vários nomes aí, mas para a gente tudo é incineração, né, então, por exemplo, se você pega, por exemplo, antes eles queriam trazer a incineração mesmo, né, uma tecnologia obsoleta, né, do século XIX, né, uma coisa que até a União Europeia, por exemplo, já está endurecendo as leis lá, né, com essa questão do incinerador, né, eles estão procurando reciclar mais, aproveitar mais, fazer reuso, redução, né, e aí eles estão querendo trazer isso para cá, eles queriam, em 2013, a gente conseguiu barrar, né, essa aberração aqui no Estado, né, através de uma lei, né, via Assembleia Legislativa, né, então, o que acontece, é, a gente somos contra, né, porque isso, por exemplo, no Brasil existe toda uma cadeia produtiva consolidada, existe todo um setor produtivo, né, existe o trabalho dos catadores e das catadoras de material reciclável, né, por exemplo, hoje a gente é responsável por 90% de todo o material que vai para a indústria de transformação, né, então, só para se ter ideia, são milhares de catadoras, né, que trabalham aqui no Estado, né, em associações, em cooperativas, né, mesmo catadores, por exemplo, que não tem outra fonte de renda, que são outros catadores avulsos, né, que trabalham em ferrovelhos, Minas Gerais ainda tem uma situação de lixão, né, então, tem coisas para resolver, tem coisas para melhorar, né, e ainda existe, por exemplo, as pessoas que trabalham, por exemplo, na indústria de transformação, existe, né, o comércio, né, isso quer dizer, é uma cadeia produtiva muito grande, a indústria de reciclagem, ela tem um potencial muito grande, o Brasil é referência em reciclagem, né, Minas Gerais também, é um dos estados, assim, que tem bastante atuação, assim, dos catadores, associações cooperativas, né, E aí, quando eles falam, ah, agora nós vamos fazer CDR, nós não vamos incinerar, não, é para a gente estudar incineração, né, porque vai fazer combustível a partir do lixo, né, quer dizer, né, é, pegar o resíduo sólido urbano e transformar nos bastões para a cimenteira queimar, ou para a indústria, sei lá, sendo que tem outras alternativas, né, e, por exemplo, o que dá poder calorífico, por exemplo, para queima, né, a gente sabe muito bem no Brasil, por exemplo, que são os materiais recicláveis, eles falam, nós vamos transformar só rejeito, ou nós vamos, é, só usar somente o rejeito, não, isso para a gente é uma falácia, por exemplo, ao contrário da Europa, por exemplo, que lá, se você for inverter, por exemplo, lá tem, é, 70, 80%, por exemplo, de embalagem no resíduo sólido urbano, né, e mesmo assim, é uma erração que eles fazem lá, como eu já disse, eles estão endurecendo isso lá na União Europeia, a União Europeia, por exemplo, até cortou o financiamento para incinerador, né, então, aqui no Brasil, eles não vão pegar, é poda de árvore, eles não vão pegar material contaminado para, né, contaminado que eu falo, sujo, para poder fazer esse tipo de combustível, eles vão, eles vão focar mais, no plástico, é, no papel, né, e, para fazer esse tipo de combustível, que é o grosso da, da coleta seletiva, aí eles falam assim, ah, mas a gente vai fazer uma triagem, a gente vai fazer uma separação, a gente vai incluir os catadores no processo, claro, eles vão fazer uma separação, eles não vão queimar nem metal, nem vidro, né, óbvio, vai tirar algum papel nobre, algum plástico nobre, mas isso não resolve, né, a gente tem que investir, por exemplo, em tecnologias, e soluções, ecologicamente corretas, né, a gente tem que, é, olhar a questão, por exemplo, da geração de trabalho e renda, né, porque, muita gente sobrevive da coleta seletiva, muita gente paga suas contas, a gente está falando num país aí, que está cheio de desempregado, num país que está, é, carecendo de, de mão de obra, para que trazer uma tecnologia obsoleta para cá, né, o que eu fico triste, por exemplo, com alguns setores, né, e mesmo assim, com alguns governantes também, né, e isso, esse projeto lixão zero, aí o governo federal vem com essas, com essas aberrações, empresários, para o meu visto, né, que não pensam, por exemplo, no futuro, né, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, você vai pegar resíduo sólido urbano, você vai misturar, né, aquele monte de resíduo, ah, mas tem filtro, tem isso aqui, cara, no resíduo sólido urbano, né, no popular lixo doméstico, vai uma gama de materiais, eles vão queimar isso, né, é, nos fornos, né, agora, eles estão falando que vai servir a CDR, mas, qual que é a diferença de você jogar in natura, ou você fazer um bastão de combustível, né, para queimar, para fazer cimento, né, então, a gente não vê lógica nisso, né, a gente tem que investir em coleta seletiva, nos municípios, investir em plantas, de reciclagem, né, fazer a contratação dos catadores e das catadoras no município, porque a gente presta serviço, né, a gente ajuda a diminuir os impactos ambientais, a gente ajuda, por exemplo, a prolongar a vida dos aterros sanitários, né, a gente vida, por exemplo, que muito resíduo vai parar nos rios, nos cordos, em terrenos baldios, então, a gente faz um trabalho ambiental, a gente faz um trabalho econômico, a gente gira a economia, né, aqui no Estado, a gente paga nossos impostos, né, porque a gente somos cidadãos também, então, a gente tem direito de exigir, né, e a gente não quer uma política de retrocesso, né, e a sociedade também, ela tem que ficar atenta a isso, porque, é, são tecnologias que agridem o meio ambiente, né, lá na Europa existem estudos, por exemplo, que aponta a alta incidência, por exemplo, de câncer, né, em cidades que tem incinerador, né, quer dizer, não é uma coisa bacana, é, o que que tem que ter solução fácil, né, fácil assim, entre aspas, né, porque isso, para nós é uma falácia, né, é, a gente, a gente vive, vive, vive uma cultura de querer resolver tudo, ah, vamos resolver tudo, né, então, por exemplo, agora estão falando que vai fazer um rodanel, o que que não faz o metrô de Belo Horizonte? Por que que não amplia o metrô até Betinho, vai para Vespasiano, liga o barreiro, por que que não volta o trem subúrbico, sabe, esse tipo de coisa que a gente fala, né, as coisas tem que ser sempre mais difíceis, não, vamos fazer rodanel, vamos, vamos, né, quer dizer, é só, é, 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 a coleta seletiva nos municípios, ela é fácil de ser implantada, ela é fácil de ser implantada, é fácil de estar, é, negociando com os catadores, o custo da coleta seletiva sairia muito mais, muito mais em conta, se a gente for pegar, por exemplo, eles falam assim, ah, mas, é, só tem 2% de coleta, 3% de coleta, não, isso são números das prefeituras, né, que fazem algum, algum tipo de coleta seletiva, né, agora, se você for pegar, por exemplo, dados da indústria, é muito mais do que isso, né, existe um, um exército de catadores e catadoras, né, no Brasil, então a coleta seletiva, ela, ela é ampla, em quase todos os municípios existe coleta seletiva, não existe uma coleta oficial da prefeitura, ou uma coleta que tenha um apoio, mas os catadores estão lá, dia e noite, né, coletando, né, só para você ter uma ideia, você pega uma senhorinha aí, por exemplo, que tem 60, 70 anos, né, que já deveria estar, é, descansando depois de uma vida inteira de trabalho, mas você pega uma senhorinha dessa, por dia, por dia, ela coleta aí, ela coleta aí suas 500, 600, 700 garrafas PET, só para dar, é, visualização, quer dizer, sabe, então, catadores aí, por exemplo, coleta aí, por exemplo, 300, 400, 500 quilos de material por semana, né, você pode pegar duas toneladas, uma tonelada, né, por catador aí, por mês, né, de material coletado, material retirado do meio ambiente, material classificado, material que vai para a indústria de transformação, né, material que vai gerar renda, material que, né, que vai circular e vai voltar, né, então, a gente tem que investir em educação ambiental, tem que investir em geração de trabalho, e renda, né, para as pessoas aqui no Estado, né, não é trazer essas tecnologias obsoletas, eu acho que é um pouco isso. vou concluir. Gilberto, obrigado aí pela sua colaboração, nesse momento eu vou passar para o professor Francisco de Paulo Antunes Lima, da UFMG, membro do Observatório de Reciclagem Solidária, com a palavra o professor Francisco. com a palavra o professor Francisco. Estão ouvindo? Bom dia a todos, eu mandei uma apresentação, vocês preferem passar, eu posso comandar daqui? Professor, é daqui mesmo, da Assembleia. É aí mesmo? Tá, então, para a gente ganhar tempo, eu vou passar mais rapidamente algumas coisas que o Gilberto já comentou muito bem, por que que, não apenas os catadores, mas instituições, especialistas da área, são contra esse edital, na forma como ele foi apresentado, e a gente tem pouco tempo para comentar, pode passar aí, por favor. em relação ao editar o próprio, bom, esse grupo, essa nota técnica foi elaborada pelo Observatório de Reciclagem Inclusive Solidária, do qual, além dos catadores e de cooperativas, participam várias instituições, ONGs e universidades, que elaboraram essa nota técnica. Pode mudar. Sobre o edital, a gente também não precisa falar muito, eu só queria ressaltar que a nota técnica, por ser elaborada por esse grupo de especialistas, ele está voltado mais para identificar problemas, inadequações, que são muito mais de natureza técnica, e também de incoerências em relação à política nacional de resíduos sólidos. Eventualmente, ele pode ter outros problemas de ordem jurídica e administrativa que não foi objeto da nota técnica. E a gente conclui, a gente gostaria, em função dessas experiências que já existem no Brasil, como o Gilberto comentou, é alterar esse edital e propor, não apenas fazer uma crítica, dizendo o que ele não funciona, mas propor alternativas que nós consideramos mais coerentes. Pode passar, por favor. Então, a análise, ela foi organizada em quatro pontos. Um, falando por que que essa coleta indiferenciada, ela não é tecnicamente, coerente, e a forma como o edital foi elaborado, ele vai contra a hierarquia prevista na política nacional. Além disso, também, outro princípio importante na política nacional é considerar o resíduo como um valor social que o Gilberto acentuou. Isso vai ser desconsiderado caso esse edital vá à frente nas propostas que foram aprovadas. e, finalmente, existe implícita e até, bom, na forma como a condição mínima de elaboração das propostas definindo equipamentos, isso pressupõe uma forma única de tratar os resíduos que nós consideramos não ser a mais adequada, inclusive, tira um pouco da autonomia dos municípios de construir alternativas mais coerentes com as realidades locais. Pode passar, por favor. Então, nós vamos passar esses quatro pontos. Primeiro, a questão da recuperação indiferenciada que está previsto em dois itens do edital. Embora não seja colocado de forma como única, mas está claro que pode ser recebido material e que a coleta seletiva não precisaria ser uma prioridade de implementação dos municípios. O problema é que isso gera uma contaminação muito grande dos materiais e, na prática, vai reduzir a parte reciclável do material, aumentar a taxa de rejeitos e, com isso, colocar o CDR como forma predominante de tratamento dos resíduos. mesmo a ideia de separar o composto, o material orgânico, que aumentaria a eficiência do CDR na produção de energia e fazer compostagem, isso é inviável. Não é apenas um parecer técnico, mas a experiência tem mostrado em várias regiões do Brasil onde se tentou fazer esse tipo de separação de compostagem sem a coleta seletiva, sem uma separação cuidadosa do material orgânico lá na fonte, isso não gera um composto orgânico de qualidade. Isso inviabiliza o uso na agricultura e, no máximo, vai ser utilizado em jardinagem. E nós temos aqui em Minas Gerais uma triste memória de cerca de 300 municípios que implantaram as famosas usinas de lixo lá nos anos 80, nos anos 90 e praticamente nenhuma sobrou dessa experiência. Quando sobrou, elas foram readaptadas, inclusive algumas reapropriadas pelos catadores que deram uma outra utilização junto com a coleta seletiva. Pode passar, por favor. Então, o que nós propomos é que esse princípio de separação em três frações que, inclusive, já é previsto em legislação. Ele é associado com o desenvolvimento de coleta seletiva, com experiências de compostagem urbana que já estão sendo difundidas no Brasil. Tem, inclusive, uma experiência recente de Florianópolis que já tornou isso uma legislação municipal. A contratação de catadores para melhorar a coleta seletiva e ampliar a quantidade de material coletado. As experiências lixo zero, essas experiências ainda são relativamente pequenas, mas o que se sugere é que os recursos desse edital, em vez de investir numa tecnologia ultrapassada, investisse em algo que está começando, mas que tem muito mais futuro e aí não vai ser uma falsa solução, como o Gilberto falou, mas uma solução que está caminhando, que vai ser desenvolvida, mas que é uma solução efetiva, real e que várias cidades do mundo estão caminhando nessa direção. E aqui no Brasil a gente já pode, compostagem, a gente sabe que é algo muito local, que depende de características locais do nosso clima tropical ou subtropical, e isso deveria ser considerado em cada região. Isso já está acontecendo. Pode passar. O terceiro ponto é sobre essa hierarquia tecnológica que na política nacional é prevista uma certa sequência e a queima de rejeito seria a penúltima tecnologia a ser usada apenas antes do aterramento dos resíduos. e esse edital faz uma opção ao invés de seguir toda a hierarquia desde a redução de resíduos até a reciclagem, a recuperação, já faz essa opção pela tecnologia menos eficiente ou a segunda menos eficiente. Mas o problema não é apenas esse, é começar pelo que não funciona ou não é mais interessante do ponto de vista tecnológico, é que isso gera uma concorrência dentro da hierarquia que uma vez que essa opção for feita ela vai impedir que outras práticas se desenvolvam. Então, não adianta dizer que apenas o rejeito vai ser transformado em combustível incinerado porque uma vez que uma instalação que tem um investimento pesado em capital fixo, ela demora, esse capital demora a ser retornado e se impede e inviabiliza o desenvolvimento por exemplo da reciclagem. Isso tem acontecido em cidades como Paris em que por mais de 30 anos desde a introdução da incineração a coleta seletiva estagnou em 10% de recuperação e não consegue avançar mais que é muito menos do que se faz no Brasil como o Gilberto comentou. Pode mudar. E o terceiro item é que as condições desse edital eles levam a uma desconsideração desse valor social do resíduo. O trabalho nas esteiras de separação quando não existe coleta seletiva ele submete os trabalhadores ou eventualmente catadores que atuam nesses sistemas a um trabalho em condições sanitárias extremamente desfavoráveis porque todo material orgânico em putrefação seringas que ainda existem até hoje mesmo com a coleta seletiva que é um trabalho permanente dos catadores para educar a população para fazer essa separação isso vai vir em março obviamente junto com material reciclado e que cria essas condições que são equivalentes ao trabalho nos lixões. A gente vai ver depois que a coleta seletiva e as tecnologias que a gente propõe elas geram mais empregos e geram empregos também em condições melhores do que essa tecnologia faria. E também na política estadual tanto na política nacional quanto estadual é claro que o objetivo de eliminação dos lixões que todos nós compartilhamos ele deveria associar a inclusão social e a organização dos catadores mesmo aqueles catadores que não puderem mais acessar o material nos lixões deveriam ser organizados para continuar o seu trabalho e ter a sua sobrevivência assegurada o que esse sistema não vai garantir. Pode passar? aqui a gente mostra os dados mais objetivos dessas consequências desses efeitos então a gente tem dados mais detalhados que estão lá na nota técnica mas aqui eu agrupei apenas para mostrar a diferença entre os empregos gerados por tecnologias que na hierarquia da reciclagem estão no topo desde recuperação até a reciclagem e que inclusive utilizam hoje os catadores utilizam centrais semi-mecanizadas de triagem que boa parte daqueles equipamentos previstos no edital são utilizados mas não como centrais mecanizadas você utiliza de uma forma mais inteligente para aliviar o trabalho deles e sem eliminar emprego e mantendo a qualidade da triagem da separação que eles fazem por exemplo utilizando esteiras silos e outros dispositivos desde que não fosse imposto aquele modelo único que está no edital aqueles equipamentos poderiam ser utilizados de uma forma diferente e é muito grande a diferença entre o emprego gerado pela triagem tanto diretamente com os catadores quanto na indústria da reciclagem e os poucos empregos que são criados com essas tecnologias que vão ser utilizadas caso o edital tenha continuidade pode passar por favor e finalmente o edital na forma como ele foi previsto acaba induzindo opções tecnológicas inclusive o detalhamento das técnicas como condição mínima e não apenas indicativa obriga os projetos dos municípios a responder dentro daquele padrão daquele escopo que foi pré-definido o que vai contra essa autonomia dos planos municipais de criarem suas soluções incorporando todas as tecnologias que estão disponíveis hoje e eventualmente avaliando aquelas que funcionam e que não funcionam num projeto numa trajetória que vai demorar há anos até a gente resolver o problema do lixo pode passar por favor o que nos chama atenção que eu gostaria de encerrar comentando isso é porque uma tecnologia que é reconhecidamente ultrapassada no mundo inteiro o que que ela tem essa atração tão forte aqui no Brasil então o problema é que todas essas propostas que estão sendo desenvolvidas localmente elas nunca foram valorizadas nunca foram reconhecidas até pouco tempo atrás o trabalho dos catadores era objeto de repressão policial ainda é ainda está acontecendo isso em municípios principalmente com os catadores não organizados então essa tecnologia essa solução encontrada localmente ela nunca foi reconhecida nunca foi valorizada nunca foi estimulada criou-se como a gente sabe uma urgência porque também os lixões são inaceitáveis a forma como o lixo é depositado na natureza e nessa urgência que foi criada por essa esse descaso esse desinteresse pelas soluções locais faz com que essas soluções milagrosas quer dizer chamar de solução é exagero aí tem que usar as aspas que o Gilberto falou essas falsas soluções aparecem como uma tábua de salvação então é até compreensível que os gestores municipais vejam nisso aí a solução porque o que ele consegue enxergar é o problema do lixão e o Ministério Público cobrando uma solução imediata e algo que já deveria estar sendo desenvolvido há 30 anos atrás como em todos os países acabou virando tomando essa urgência tão grande e aí a aceitação de qualquer proposta imediata mas a gente não pode se dobrar a isso temos que fazer a coisa certa e começar a fazer esse trajeto que nós sabemos qual que é e está sendo implementado a duras penas está sendo implementado no Brasil se esse recurso fosse destinado pode mudar aí por favor se esse recurso fosse destinado a valorizar mais essas alternativas tecnológicas a gente poderia caminhar de uma forma mais segura e não estar sujeito a esses riscos dessas tecnologias de ensinação pode passar então o que a gente propõe finalmente é uma revisão uma suspensão desse edital está todo mundo de acordo que os lixões são inaceitáveis não justifica ficar adiando essa exigência de fechamento dos lixões por mais tempo mas não a maneira como se está pensando agora através desse edital e nós temos alternativas desde que as pessoas que trabalham na área que tem conhecimento técnico que já fazem esse trabalho sejam convidados para orientar a utilização desse recurso essa alternativa essa alternativa já está desenhada e seria algo muito mais proveitoso se evitaria repetir erros históricos que já aconteceram em Minas Gerais que já aconteceram em vários locais do Brasil existe experiências de compostagem inclusive de grandes escalas em municípios como São Paulo que poderiam servir de exemplos para todo o Brasil baseados inclusive nessas experiências pequenas em locais que começaram em Florianópolis mas que agora já ganharam escala muito maior então o que falta é essa decisão de não procurar uma solução rápida que de fato não é solução e investir nessa direção pode passar essa nota técnica está disponível no site de forma mais detalhada isso que eu apresentei e depois a gente pode discutir mais um pouquinho obrigado Obrigado professor Francisco eu queria registrar a participação mensagens aqui enviadas pela Daniela de Uberaba pelo Fernando Benício Consuelita Luciano Marcos Fernando Benício frente socioambiental de Pedro Leopoldo Frank sustentabilidade de Passos todas elas também questionando os este edital nesse momento eu vou passar a palavra para a deputada Ana Paula bom dia bom dia deputado André Quintão presidente aqui da nossa comissão nesse momento da comissão de trabalho previdência e da assistência social bom dia aos demais senhores e senhoras deputados que nos acompanham virtualmente todos os convidados e todo o povo mineiro que nos assiste nessa importante audiência pública primeiro deputado André Quintão eu quero parabenizar pela agilidade do agendamento dessa audiência pública para debater essa seleção de projetos que tem como principal objetivo a implantação de usinas de triagem mecanizados de resíduos sólidos eu tomei ciência desse assunto fui procurada pela pela ABS que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental na pessoa do Rogério Siqueira que inclusive vai falar aqui conosco nessa audiência e também da engenheira Consuelita procurada também pela Andréia Frois que é uma companheira que luta muito e preza muito pela questão da política de resíduos sólidos aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais e conversei também com o pessoal do INSEA com o Luciano Marcos e também com o Gilberto com o Luiz e com o Marcelo Alves do Movimento Nacional dos Catadores de Reciclável é uma pena a gente não ter a presença aqui da Secretaria de Meio Ambiente mesmo tendo justificado a ausência ter trazido claramente que esta iniciativa desse edital é uma iniciativa do Governo Federal mas nos preocupa bastante eu li professor Francisco algumas notas técnicas recebi duas e bastante robustas e que trazem ali vários elementos que nos chamam muita atenção que nos fazem muita preocupação principalmente porque Minas Gerais é um estado que já avançou muito na política estadual de resíduos sólidos a gente tem uma legislação que é do ano de 2009 que é a legislação 18.031 que trata da política estadual de resíduos sólidos já foi aprimorada no decorrer dos últimos anos e a falta de escuta do governo estadual de uma política já tão bem trabalhada de uma política que foi construída né deputado André com a participação efetiva de muitos catadores e catadoras de várias instituições várias associações e nesse momento não é escutada para um chamamento que sinaliza retrocesso nos preocupa nessa perspectiva né enquanto o mundo avança o Brasil é retroage na política de resíduos sólidos e também nos chama muita atenção para essa mistura que é feita com resíduos sólidos com lixo orgânico ou seja todo esse trabalho que a gente vem construindo de muita educação ambiental de muita educação do como nós devemos tratar o lixo dos resíduos sólidos o que que é lixo o que que é resíduo sólido me parece que com esse chamamento coloca em risco esse trabalho já tão bem construído outro ponto deputado André e eu quero aproveitar a presença de vários convidados conceituados aqui para deixar claro que me chama muita atenção é a preocupação de um chamamento como esse que vem do governo federal porque quando a gente pensa infelizmente na política ambiental nesse governo federal que temos no Brasil hoje já sabemos que vem retrocesso né passa boia passa boiada e destrói o que já existe de sólido construído a muitas mãos Brasil afora outro aspecto importante o professor aqui bem colocou que é a geração de emprego e renda quando a gente pensa principalmente nas associações dos catadores e catadoras de recicláveis há um dado importante que a gente não pode abrir mão de ressaltar que boa parte das pessoas envolvidas nesse processo são mulheres são mulheres que são chefes de família e que tiram o seu sustento desse trabalho com resíduos sólidos então eu fico pensando que numa proposta de um consórcio como esse que não prioriza os catadores e as catadoras de recicláveis como será o impacto para essas famílias e para essas mulheres então eu queria deixar essas minhas inquietações as notas técnicas são bastante robustas assinadas por muitas instituições inclusive eu vou só ler aqui as instituições assinadas pelo é uma nota do observatório de reciclagem observatório de reciclagem inclusive sólida movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis núcleo alternativas da engenharia de produção da UFMG instituto sustentar instituto de desenvolvimento sustentável em séia coletivo a E-Lixo instituto Atenis laboratório fluxo da Unicamp núcleo de pesquisa e ética e gestão social é o PPAG da PUC Minas lia laboratório da PUC Minas ou seja são várias instituições de Belo Horizonte e fora dela de Minas Gerais preocupadas com essa questão da nota técnica a gente espera o fim dessa audiência dado que a secretaria não está presente que esses relatos sejam encaminhados ao ponto de que possamos realmente repensar esse edital e trabalhar numa perspectiva mais coerente com o que nós já temos desenvolvido aqui no estado de Minas Gerais muito obrigado deputado muito obrigado deputada Ana Paula uma deputada parceira dos movimentos e também muito sintonizada com a política estadual de resíduos sólidos com a política nacional nas suas diretrizes em especial a preocupação com a inclusão sócio produtiva dos catadores ouvindo a deputada Ana Paula eu lembrei de um ditado deputada muito antigo quem cala consente então se o governo do estado que diz não foi consultado se ele não manifesta sobre o conteúdo do edital ele está consentindo o edital nós vivemos numa república federativa nós temos uma legislação estadual cabe ao estado zelar pelo cumprimento da legislação dentro do estado o fato do recurso ser federal não impõe qualquer obrigação que fira a legislação estadual depois nós vamos ouvir o ministério público com atenção nesse sentido só porque o recurso é federal ele pode fazer o que quiser se quiser jogar uma bomba aqui em Minas Gerais a bomba é federal vai poder jogar a bomba aqui acho que governo estadual existe para zelar pela legislação inclusive aprovada aqui por essa casa deputado só aproveitar aqui essa sua inquietação é exatamente isso ficar calada é a melhor forma de demonstrar o alinhamento do governo com a política federal e nos preocupa muito porque é uma política de retrocesso nós temos aqui hoje presentes nessa mesa de debate dois deputados que tem compromisso compromisso com a participação popular compromisso com as políticas e práticas sustentáveis deputados esses que não se calaram né André quando veio aqui para a Assembleia Legislativa no ano de 2019 a reforma administrativa do Estado um dos primeiros aspectos que nós identificamos e que trabalhamos conjuntamente contra foi a diminuição da política de resíduos sólidos hoje naquele momento se propõe inclusive o fechamento do centro mineiro de referência de resíduos sólidos né quero lembrar que tanto deputado André Quintão quanto eu investimos recursos de emenda parlamentar para a manutenção do centro mineiro inclusive né muito em breve a gente deve estar recebendo maiores informações sobre a reativação do trabalho lá lutamos bravamente pela o pagamento do bolsa reciclagem que estava atrasado e que ficou atrasado por muito tempo ou seja nós da Assembleia Legislativa de Minas não temos a prática de nos calar nós escutamos as demandas e fazemos aqui as proposições no sentido de garantir que a política estadual do estado de Minas Gerais não seja flexibilizada mesmo numa política torta preocupante e atrasada quando vem do governo federal muito obrigado deputado obrigado deputada Ana Paula com alegria que nós registramos entre tantas entidades que estão acompanhando essa audiência a associação de catadores de materiais recicláveis de Sazedo a Camares associação ambiental e cultural zeladoria do planeta associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental associação brasileira de combate ao lixo no mar núcleo alternativas de produção da UFMG e do observatório da rede reciclagem inclusive solidário ORIS parque estadual Serra do Sobrado frente sócio ambiental Pedro Leopoldo ONG Lagoa Viva rede comunitária em ação recoa Pedro Leopoldo associação de catadores de Pedro Leopoldo composta Pedro Leopoldo fórum mineiro de lixo e cidadania subcomitê bacia hidrográfica Ribeirão da Mata Ascaltoaia ABS do Distrito Federal Observatório da Reciclagem Diogo Santana ABLM Nesse momento a gente vai passar a palavra para o Rogério Pena Siqueira que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ABS sessão MG então com a palavra Rogério Bom dia deputado André Quintão prazer em vê-lo e ouvi-lo há quanto tempo a gente não se encontra e é sempre bom te acompanhar bom dia deputada Ana Paula Siqueira amiga e companheira que acompanhou o trabalho nosso dessa gestão da ABS que já dura quatro anos a segunda gestão nossa que nosso mandato é de dois anos e também quero dizer que seremos substituídos por uma companheira que é a Flávia Mourão Parreira da Marau tomará posse dia 1º de julho na gestão da ABS Minas Gerais com muita muita alegria pra todos nós né uma companheira engenheira competente da prefeitura colega minha e que dá muita alegria a continuidade do trabalho da associação trabalhar em associação é sempre uma grande dificuldade ainda mais no momento em que vivemos no Brasil isso todos hoje que estão em associações sabem cada vez menos incentivada a participação popular cada vez mais se corta a possibilidade das pessoas se associarem e das pessoas se pronunciarem nos locais públicos portanto eu quero agradecer muito esta oportunidade aqui ela é muito importante sobre o que vem de cima do nosso governo federal já está realmente claro e bastante objetivo com a fala do nosso antiministro todos nós sabemos e vemos agora com as ações dele e com a sociedade a qual ele pertence então não precisa falar muito só que o que fizeram com a boiada é uma coisa impensável em dois anos atrás era impensável para o Brasil chegar onde a gente chegou nós que trabalhamos pela universalização do saneamento lutamos contra as mudanças que vieram para prejudicar e para vender o saneamento a iniciativa privada isso não trará resultados os resultados não serão vistos imediatamente mas como pensamos e somos uma associação técnica que pensa o futuro nessa área a gente vê com muita preocupação daqui a 20 anos o que será o saneamento no Brasil possivelmente as empresas que ganharem as concessões utilizarão dos recursos durante esses 20 anos retirarão o máximo de lucro com a maior tarifa possível e devolverão ao Estado o caco ou seja a falta de investimento a falta de saneamento na verdade e nós teremos que começar tudo de novo nós vamos ter um grande retrocesso a ver da ABS-MG em relação ao saneamento inclusive com a possibilidade da perda do nosso grande patrimônio nessa área que é a Copasa que foi criada pelos mineiros e com muito esforço chegamos se não a melhor a segunda melhor companhia de saneamento do Brasil e ela senhores deputados deve ser defendida aqui nesta casa com todo afim com todo esforço a Copasa vale muito mais do que dinheiro a Copasa vale muito mais do que somente recursos e ela inclusive ela distribui recurso ao Estado ela é empresa lucrativa e é uma empresa eficiente aonde a gente tem os melhores profissionais de saneamento do Brasil e a privatização da Copasa pode destruir esse patrimônio isso eu não posso deixar de falar de início aqui o professor o governo federal entrou de forma a passar uma boiada tão grande que nós não temos o André Ana e deputados presentes não temos nem ternas para protestar parece que a gente fica em silêncio mas não é isso é porque eles entraram com tanta força e de tantos lados são tantos tiros ao mesmo tempo que está muito difícil a gente como associação com poucos recursos fazer a defesa e aparecer e estar defendendo tudo ao mesmo tempo estar em muitos lugares a ABS tem 55 anos de trajetória produz o maior congresso de saneamento do Brasil que congrega 5 mil técnicos este ano fez o maior seminário nacional de saneamento que ocorreu com sede em Belo Horizonte ele seria físico mas por causa da pandemia nós tivemos que fazê-lo pela internet foi um sucesso total com participação de mais de 600 pessoas e com a visualização de hoje mais de 10 mil pessoas a este congresso foi uma produção técnica científica louvável está lá é patrimônio não só da ABS como de todos foi coordenado pela Flávia Mourão que hoje preside a nossa Câmara temática de resíduos sólidos de Minas Gerais com muita eficiência essa Câmara produziu uma nota técnica também sobre o assunto que a gente trata aqui mas antes de passar a nota técnica eu gostaria de dizer que uma coisa que a gente tem é esperança e a gente sabe lutar na fala do professor Francisco eu ouvi Siriema cantando é esperança né professor a gente ainda tem alguma coisa nesse país para cuidar e acho que a gente deve olhar para isso podem ser pequenas coisas mas o canto da Siriema pode despertar muito a todos nós imagine a extinção da Siriema imagine a extinção de outros que estão vindo o ser humano está hoje cavando a própria extinção e nós temos que todos lutar contra isso bom eu vou passar a leitura da nossa nota técnica eu não sei se ela foi enviada mas eu gostaria e vou fazer pausas comentando primeiro quero dizer que há convergência quase total entre nós presentes aqui viu Gilberto eu pessoalmente fui diretor por duas vezes da SLU conheço a gestão de resíduos por dentro e trabalhando nela ou seja com os pés eu conheço eu vi com os pés como funciona a questão de limpeza urbana de Belo Horizonte fui diretor do DEMAIS que é que é um órgão de saneamento de Ponte Nova e estou por quatro anos presidente da ABS portanto algo de absorção do tema a gente tem para colocar com o que a gente acompanhou então eu vou para a nota técnica e comento onde for possível o edital de chamada pública número 1 17 do 4 do Ministério do Meio Ambiente o Ministério do Meio Ambiente fez publicar no Diário Oficial da União 18 do 5 edital de chamada pública número 1 17 do 4 de 2021 visando seleção de projetos para melhoria da gestão dos resíduos sólidos a serem executados por consórcios públicos situados no estado de Minas Gerais segundo o disposto no item 1 do edital a chamada pública tem como objetivo seleção de projetos de implantação de usinas de triagem mecanizadas de resíduos sólidos urbanos primeiro restringe apenas aos consórcios e nós vamos ver na nota que ao restringir apenas aos consórcios nós vamos excluir aqui está dito o número correto mas cerca de 60% do estado que não está consorciado então começa por aí é um edital que não tem um alcance total para Minas Gerais lembrando gente é recurso público sim mas não é recurso federal também não viu André esse recurso vem de multas da Vale de acordos com a Vale lembrando mais que este edital foi lançado aqui na FIEG em Belo Anjonte e que lá estava representante do governo do estado de Minas Gerais portanto não é só o silêncio que está em jogo é a participação efetiva na concordância de tudo que está nesse edital vou continuar em vista em vista aos requisitos e critérios elencados no referido edital a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Sessão Minas Gerais considerando recomendação da Câmara Temática de Resíduos Sorte Sorte CTR SMG apresenta as considerações que se seguem da exclusividade de participação dada aos consórcios exatamente como eu falei ao ao dar exclusividade a participação de consórcios né nós vamos excluir da participação cerca de 33% da população tá nós vamos excluir 67% da população mineira que não está vinculada a consórcio além disso 14% vivem dos municípios vivem apenas 14% dos municípios vivem consorciados ok então é esse recurso ele está disponível apenas a 14% é dos municípios mineiros né outra questão que nós colocamos das condições de encerramento dos lixões dos lixões como obrigação vinculada a implantação das usinas é exigido encerramento dos lixões a termos controlados nos municípios abrangidos pelos projetos habilitados que é do item 6.3 o que é necessário as medidas esperadas para lixões estão previstas no item 6.4 e eu leio aqui na íntegra o item 6.4 o encerramento o encerramento a que se refere o item 6.3 deve compreender no mínimo cercamento da área conformação do maciço resíduos se necessário implantação de sistema de drenagem pluvial externa ao maciço de resíduos conformado se houver e cobertura desses com terra e plantio de grama nós entendemos que isso não é o mínimo necessário então o encerramento de um lixão exige medidas sociais ambientais e estruturais que não são tão simples e que não podem ser reduzidas ao cercamento com formação do maciço dos resíduos drenagem cobertura de plantio e plantio de grama como citado no item 6.4 havendo atuação de catadores no local é necessário que eles sejam incluídos no processo de transição e tenham alternativas no novo modelo ressalta-se que os riscos ambientais relacionados à ausência de descontaminação da área e riscos de desestabilidade do maciço podem ser potencializados caso não sejam adotadas técnicas adequadas o encerramento dos lixões consiste em operação onerosa que exige tanto equipes de profissionais habilitados quanto projetos e investimentos específicos que não estão contemplados no edital ao contrário encerramento de lixão é estabelecido como contrapartida a ser oferecida pelo consórcio que terá que buscar outros recursos para esse fim ou seja falta recurso também para o acompanhamento do encerramento dos lixões no caso dos consórcios vencedores das condições de processamento de resíduos aí já foi falado por nossos pares as questões de busca de 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 obrigação de transformar em combustível derivado de resíduo urbano que a gente chama CDRU isso é uma isso isso mostra desculpem lá de certa forma uma intenção eu não vou colocar má mas seria uma intenção de lobbies né mostra diretamente influência para direcionamento de tecnologia então eu penso assim a Aves pensa assim a gente gostaria que isso fosse colocado com liberdade porque não os consórcios e as cidades fazerem seus projetos e apresentarem seus projetos de acordo com tanto a questão social local quanto a questão de possíveis tecnologias mais mais amigáveis vamos dizer assim né da participação dos catadores a gente também coloca né não há possibilidade conforme a 12305 nossa lei 12305 prevê que preferencialmente devemos contratar associação de catadores por que não o edital também contemplar a possibilidade da participação de associações por que não e por que não a gente evoluir e também aí Gilberto eu 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 faço aqui uma 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 questão né eu acho que as associações também devem buscar também evolução sim nós estamos no mundo onde a questão econômica é que manda né ou seja o mundo está girando em torno somente do dinheiro as pessoas não pensam outra coisa então eu acho que as associações também tem que mudar em certo sentido em melhoria de produtividade em busca de técnicos é possível contratar a gente sim é rentável melhorar a produtividade das cooperativas e melhorar a renda dos catadores também por que não vamos 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 pra isso também já que estão exigindo isso vamos por as associações trabalhando em conjunto com aquilo que tem de profissionais para essa área que pode agregar muito e ajudar muito né portanto aqui falta participação da questão das cooperativas no edital citamos aqui os objetivos do colocados na política nacional né quero lembrar que a não geração deveria ser a primeira em todo o sistema ou seja não só reduzir mas não gerar é importante né pra mim é o primeiro ponto em termos de resíduos gestão de resíduos e fazemos aqui uma conclusão face a todos os pontos acima elencados a ABS vem recomendar a suspensão do edital de chamada número 1 17 do 4 2021 para que ele possa ser revisto e adequado às diretrizes da política nacional de resíduos sólidos atendendo ao interesse público a ampla participação dos municípios e as significativas questões sociais e ambientais envolvidas Belo Horizonte 2 de junho de 2021 assino eu e Flávia Morão coordenadora da câmara em nome da ABS MG bom dito isso eu penso que nós não podemos calar convergência a gente tem e acho que a gente precisa em relação ao saneamento e não só em resíduos fazer uma frente seja onde for se a assembleia parece que a deputada Ana Paula já está tratando disso criou uma frente de saneamento aí na assembleia é importante essa luta e é importante pensar futuro saneamento não se pensa só hoje e amanhã nós temos que parar com isso no Brasil e começar a planejar 20, 30 anos e agir nos dois anos a cada dois anos fazendo as correções então essa a mensagem da ABS eu quero agradecer muito o convite e a ABS estará sempre à disposição de vocês muito obrigado e bom dia a todos obrigado Rogério pela contribuição já parabenizando também a Flávia que vai assumir em breve também essa importante entidade eu queria aqui registrar são inúmeras mensagens encaminhadas a essa comissão Andréia Portugal Iula Merola de Poço de Caldas Marcelo Alves de Souza de Belo Horizonte o coletivo A é Lixo Aline Mulheres no Emprego Formal ONG Lixo Zero de São João Del Rey Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e Região Cooperativa dos Recolhedores Autônomos de Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis de Uberaba Instituto Sustentar Interdisciplinar ONG Lixo Zero de São João Del Rey nosso querido amigo Luiz Henrique também manifestando sua posição do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis Juliana Dias Thaís Barreto Fernando Benício Linda enfim essa audiência sendo acompanhada em todo o estado de Minas Gerais nesse momento vou passar a palavra para o doutor Paulo César Vicente de Lima promotor de justiça e coordenador de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Simus MG Bom dia a todos bom dia senhor presidente deputado André Quintão senhora deputada Ana Paula senhor deputado Walter Monche demais convidados as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia e pelo YouTube aceitem os meus cumprimentos inicialmente gostaria de me apresentar e ratificando o que o doutor deputado André Quintão disse eu sou Paulo César Vicente Lima promotor de justiça do Ministério Público Estadual promotor de justiça de meio ambiente em Montes Claros e atualmente também a convite do doutor Jarbas coordenador da Simus coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público atuando em âmbito estadual com sede também em Belo Horizonte que tem por objetivo apoiar a Simus apoiar os promotores das respectivas comarcas das diversas comarcas de Minas na área social na área da inclusão social e também assessorar o doutor Jarbas Soares que é nosso procurador-geral nessas mesmas questões a minha presença aqui hoje é mais no sentido de também ouvir compreender principalmente em razão de convidados tão gabaritados tão conceituados e eu realmente queria dizer que aprendi muito aqui hoje queria também cumprimentar todos os catadores da pessoa do Gilberto agradecer os professores que fizeram essa apresentação o professor Francisco o representante o presidente da APS também e destacar o seguinte que na verdade eu disse que vim ouvir porque não há ainda uma representação o pedido de apoio formal desses promotores na área na área social no Ministério Público aqui na Simus a seguir do presente caso até porque como foi dito no início esse edital é o edital do governo federal é do meu conhecimento inclusive eu recebi também essas notas técnicas pelo WhatsApp e fiz questão de fazer encaminhar via ofício para o Ministério Público Federal em Minas Gerais que já está de posse dessas duas notas técnicas que a gente encaminhou na semana passada e com certeza vão avaliar e tomar as providências no nome das atribuições do Ministério Público Federal em razão desse edital ser aviado pela União mas o que nós já vimos pelas redes sociais e pelas notas técnicas também a cerca do assunto muitos nos preocupam muito nos preocupam certo é que essa situação porque passam os catadores de matérias recicladas em Minas como a gente costuma dizer esses verdadeiros agentes ambientais infelizmente ainda não é das melhores principalmente dos municípios mais distantes eu hoje aqui estou em Montes Claros sabe no norte de Minas ao contrário esses catadores eles carecem ainda de uma atenção especial do poder e não é o que a gente vê no edital nesse edital na verdade o que a gente vê é a exclusão completa dos catadores da coleta seletiva inclusive não há referência nenhuma ao repio da política nacional e da política estadunidense que sobretudo em tempos de pandemia a fome a gente que está aqui no norte vê isso mais de perto que as pessoas às vezes têm pouca oportunidade não têm tantos empregos e fazem do resíduo só uma fonte de renda para não passar fome a fome tem chegado e perpetuado nos lares dessas pessoas então aqui em Montes Claros por exemplo nós criamos no início da pandemia uma rede de apoio solidária formada por Ministério Público Poder Judiciário Mesa Brasil do SESC pastorais movimentos sociais a própria Pancarte participou com a gente uma rede solidária destinada a arrecadar alimentos para essas pessoas para garantir a segurança alimentar nós temos em Montes Claros hoje com apoio excelente apoio da prefeitura municipal cerca de cinco quatro galpões agora vai ser implementado outro que funcionou na verdade como estratégias pontos de inclusão dessas pessoas tanto os catadores como os carroceiros e hoje eu posso afiançar a vossa excelência que na comarca de Montes Claros na cidade de Montes Claros em razão desse trabalho conjunto inclusive com o município catador não passa fome tem uma inclusão mínima mas em razão dessa rede solidária e do apoio do Poder Público local também de alguns deputados da região nesse fim de semana deputado você tem uma ideia eu tive notícia de uma presidente de associação não aqui de Montes Claros mas numa outra cidade aqui do Norte de Minas implorando implorando pôr comida para seus associados que ainda capam no lixo a pastoral de pastoral social aqui da Arquidiocese de Montes Claros teve que encher uma caminhonete de cesta básica e levaram nessa cidade nessa cidade pequena na cidade de Porto Mendes já no área aqui de Montes Claros aqui do Norte de Minas eu digo isso para mostrar que os desafios para a inclusão sós produtivos dos catadores principalmente nessas cidades mais distantes ainda não muito pouco em Minas nós temos bons exemplos em Itaúna aqui em Montes Claros em Belo Horizonte mas para o interior afora o que a gente vê é o pessoal ainda sofrendo e passando dificuldade e é isso que nós vemos numa análise inicial desse edital a partir da leitura que nós fizemos para essa audiência dessas outras técnicas que nos anos chegando essa permanência da invisibilidade dessa consideração desses importantes sujeitos ambientais muito difícil e nessa perspectiva senhor deputado o Ministério Público de Minas firmou em fevereiro deste ano um termo de cooperação técnica com o Estado de Minas Gerais para fomentar a implementação da coleta seletiva com a inclusão sós produtivas dos catadores é um trabalho ainda inicial e longo dado que o Estado da Arte ainda é precário a precariedade e a vulnerabilidade ainda se encontram presentes muito há que ser feito nós estamos tentando reiniciar um trabalho que nós fizemos no passado só não me engano vossa excelência era secretário de desenvolvimento social mas nós estivemos juntos fizemos um trabalho chamado recitando oportunidades em parceria também com o Centro Mineiro de referência em resíduos atendendo 40 municípios com equipamentos eu lembro bem de uma cerimônia lá na cidade administrativa onde foram entregues diversos equipamentos por vossa excelência esses municípios agora estão tentando retomar mas é de forma incipiente mas com o apoio daquela equipe técnica lá do Estado com o apoio da Marília que é a nossa secretária de meio ambiente com a secretária de desenvolvimento social e com a área de meio ambiente de todos os caras aí nós começando esse trabalho a ideia já tem mapeado 87 municípios para a gente buscar os recursos ainda para tentar viabilizar esse apoio que é os fósitos municipais de cidadania criar a coleta seletiva e fomentar a implantação da coleta seletiva com os outros catadores aí nós somos perigos de surpresa e de repente surge esse edital conforme a análise devem e vai de vicissitudes que não observa as diretrizes e princípios da política nacional e estadual como eu disse é um edital aliado pelo MMA é certo que a atribuição nesta fase é do MPF para sua análise inclusive como eu já disse a gente encaminhou para o Ministério Federal o colega do Ministério Federal e queria ressaltar também que a atuação nossa do Ministério Público muitas dessas atuação por áreas eu como disse aqui em Montes Claros eu atuo na promotoria de meio ambiente e aqui na promotoria de meio ambiente antes dessa audiência eu tive inclusive contato com o nosso secretário nosso secretário de serviço urbano que é o vice-prefeito e vai continuar investindo na política de inclusão dos nossos catadores na coleta seletiva aqui nós não vamos ter aqui em Montes Claros não haverá o embarque do município o município vai continuar apoiando essa estratégia e com os nossos catadores não haverá eles não vão não vão aderir a essa aventura a essa aventura e também no Ministério Público o senhor disse isso acerca de eventuais ambições queria dizer que a minha atribuição é atribuição na área social nós temos outras áreas no Ministério Público o doutor Carlos Eduardo disse que tentaria estar aqui hoje eu acho que ele não conseguiu disse que se não conseguisse para eu representá-lo o doutor Carlos Eduardo também é nesse é parceiro nosso nesse termo de cooperação técnico nós estamos atuando juntos mas nessa perspectiva de inclusão dos catadores com a implementação da coleta seletiva como manda a lei federal como manda a lei estadual esse que é o papel do Ministério Público é assim então nós mas a gente ainda não tem né é ainda talvez até porque o edital ainda não mereceu o prazo do prevenciamento da para que os consórcios possam se apresentar eu quero crer que eventualmente a gente espera que haja essa reformulação e a gente possa inclusive ser parceiro aí para implementar talvez uma coleta seletiva né e essa proposta seja uma proposta subsidiária né residual eu quero crer que eventualmente o edital avançar que haverá representações também apontarão no Ministério Público de Minas para a apuração dessas irregularidades nos locais onde forem sobretudo que diz respeito a nossa área de atuação essa famigerada coleta indiferenciada né essa famigerada coleta indiferenciada né que vai na contramão da coleta seletiva mas na contramão da política na contramão das boas técnicas internacionais ao ver a gente incentivar a coleta seletiva e as prega uma coleta indiferenciada tecnicamente questionável como nós vimos aqui socialmente desagregadora melhor dizendo socialmente disseminadora da fome é o que a gente vai ver aqui no Norte de Medos que foi implementado estamos aqui então em Minas em busca dessas parcerias para a implantação dessa coleta seletiva com a inclusão dos cantadores nós não precisamos mais desse tipo de projetos que venham eliminar as formas de sustento dessas pessoas já passam tantas dificuldades sabe e a produção de combustível derivadas de resíduos de resíduos fazer isso além de não ser sustentável do ponto de vista ambiental socialmente perversa como apontaram como apontaram os especialistas que foram responsáveis por essa nota eu espero sinceramente deputado André Quintão espero sinceramente que esse edital seja revisto e que os consórcios não embarquem nesta aventura sem a prévia implantação da coleta seletiva com inclusão dos cantadores desconsiderando por completo os resíduos sócios como valor social gerador de trabalho dentro da linha mas se eventualmente embarcarem eventualmente vão chegar representações do Ministério Público nós vamos avaliar atentamente essa atuação na área social e com certeza o senhor disse acerca de omissões que é atribuição para avaliar essa área de patrimônio público eventualmente deve haver também representações para esse assinado não cabe a mim falar sobre isso nem sobre o desrespeito da legislação que é atribuição do Ministério Público Federal a minha fala como eu disse aqui é mais de escuta mas dizer que nós estamos atentos e qualquer estamos abertos para receber as representações e já estamos conversando com o pessoal do movimento as instituições o pessoal da Arpes e se vislumbrando a atuação nossa do ponto de vista judicial tomaremos todas as providências no ex-judicial já estamos trabalhando trabalhando no sentido proativo de fomentar as associações de apoiar as associações de estar próximo ajudar que ainda continuam muito frágeis sobretudo fora dos grandes cintas mas estamos como eu disse com esse projeto do Ministério Público em parceria com o Estado com o Organismo Nacional com o CAC buscando fortalecer essas estruturas muito obrigado a notícia dele nesse momento agradecer a fala do doutor Paulo César bom revelo viu Paulo César grande abraço você que é grande parceiro aí da inclusão sócio produtivo dos catadores e catadoras nós temos ainda dois convidados o prefeito Juvan e o Arley da Acemai então nesse momento nós passamos a palavra para o prefeito Juvan Lacerda que preside a Associação Mineira de Municípios AMM Bom dia a todos participantes dessa audiência pública cumprimento aqui o presidente da comissão deputado André Quintão deputado Ana Paula Siqueira para mim um motivo de alegria poder estar aqui ouvindo tantas pessoas com profundos conhecimentos do tema né e nós prefeitos nós temos que saber um pouco de tudo né a gente tem que entender de saúde de educação de sistema social de coleta e destinação de resíduos tudo a gente tem que dar notícia então esse aqui é mais um grande desafio que a gente tem e para os prefeitos não é fácil porque além de existir essa a responsabilidade social da gente fazer a destinação correta do lixo da gente fazer um saneamento de qualidade da gente ter uma saúde com eficiência a gente ainda tem que tá sujeito a diversos outros fatores um deles que eu sempre falo em qualquer lugar que eu sentar eu vou falar é a injustiça federativa que existe que a concentração do dinheiro na mão do governo federal e a concentração do dever de execução na mão dos municípios e fica o estado no meio que não faz nenhum nem outro porque o estado é como muito pouco presente na vida do cidadão e sofre também muito com isso porque tem uma parcela pequena do dinheiro e o dinheiro tá todo lá na mão do governo federal quase todo e muito pouco na mão do município só que as leis são feitas e nos impõem a execução é pelo estado pelo ente estatal né assembleia legislativa e pela união governo federal lá no congresso nacional e muitas vezes essas leis são feitas empurradas goela abaixo sem saber como é que é a realidade de quem vive aqui pisando no chão e convivendo com o povo no dia a dia e nós somos impelidos a cumprir essas leis e aí vem o ministério público no cumprimento do seu dever legal cobrar da gente a execução dessas leis e é isso que ele tem que fazer mesmo que ele é o fiscal da lei e muitas vezes ainda fala com a gente não, o senhor tá reclamando só tem que falar lá com o deputado que o senhor votou pra ele que o senhor apoiou com o senador que o senhor votou pra ele que o senhor apoiou porque eles que fizeram a lei que tá aqui hoje fazendo isso com o senhor né e aí a gente fica aqui à mercê disso nós temos que cumprir a lei temos que dar destinação aos resíduos sólidos mas não temos condição financeira muitas vezes de fazer isso e aí de repente aparece um programa muito bom por sinal lixão zero é o nosso sonho acontecer isso só que chega de repente com prazos é indesequíveis de cumprimento do edital e com propostas fora do que precisa acontecer as coisas porque nós precisamos da solução precisamos mas nós temos que ter responsabilidade social tem que ter um equilíbrio a forma de implantação tem que ser é eficiente com eficácia e eficiência e sem massacrar ninguém então desse jeito que tá acontecendo esse negócio desse edital ele vem falseado né ele faz de conta assim a propaganda institucional fala que é a solução vamos acabar com os lixão estamos liberando milhões aqui pra acabar com os lixão mas a realidade a gente sabe que não é bem essa então nós precisamos dar as mãos né o Ministério Público com a Associação de Catador com o Sindicato com todo mundo a Assembleia e aqui eu parabenizo o deputado André Quintão por essa iniciativa de trazer pra debate isso aqui esse tema nós precisamos todos nos dar as mãos pra poder achar uma solução que seja uma solução viável entrar no mérito da questão se é questão de incineração ou aterro se é isso que é o correto eu não vou entrar nisso não eu não tenho conhecimento técnico pra poder embasar um argumento nesse sentido mas entrar nesse tema de que a forma como o governo federal vem tratando isso a forma como nossos legisladores vem tratando isso não tem não tá tendo seriedade não tá tendo uma responsabilidade isso aí eu vou entrar porque nós sabemos nós prefeitos o que que a gente passa tá aqui o doutor Paulo César fez uma exposição tão boa tá lá no Ministério Público ele tem o dever de cobrar dos municípios porque é pela lei né tem que fazer o lixão mas ele também tem o dever de defender lá o interesse social do catador que não pode ser desprezado e julgado a mercer do trabalho que vai ser feito então é um grande desafio que nós temos pela frente que não pode ser resolvido num toque de caixa numa publicação do edital da noite pro dia de qualquer jeito sem ouvir a gente sem a participação da gente então é esse o nosso pedido aqui né que a assembleia se posicione com a gente pra poder isso ser feito de uma forma mais clara a representação por consórcios ainda é pequena é pequena mas é o caminho nós não temos uma solução pra poder fazer isso individualizado nós temos o edital ele direcionou vamos dizer assim pros consórcios direcionou mas é o caminho pelos consórcios nós precisamos da solução consorciada pelo desenho a forma de desenho que nós temos da nossa federação Minas Gerais tem 853 municípios muito mais da metade deles com menos de 10 mil habitantes então se consorciar fica muito mais fácil de dar solução mas esse essa solução também tem lugar que não precisa consorciar tem lugar que dá pra relaxar a solução sozinha então não dá pra fazer uma forma padrão e querer engessar e descer isso da noite pro dia em cima de todo mundo nós temos que achar soluções individualizadas tratando os desiguais desigualmente pra gente poder gerar justiça então nós prefeitos o que eu falo em nome dos prefeitos aqui hoje é essa manifestação de que quando a gente pensa que aparece uma solução pra poder ajudar a gente vindo do poder central o que aparece na verdade é uma confusão que gera mais problema do que solução então eu conto com todos vocês pra gente poder encontrar juntos uma solução e a gente aprimorar isso e conseguir cumprir o nosso dever o nosso dever de gestor dever de legalidade que o gestor público tem que ter pra gente cumprir a lei mas também de quem tá com a caneta na mão pra fazer a lei fazer a lei de forma que ela seja execuível e que ela tenha condição principalmente financeira de tempo e de estrutura pra poder ser aplicada porque muitas leis são feitas lá e na verdade não determina qual vai ser a fonte de receita pra poder implementar o que ela tá prevendo não determina quais serão os caminhos que serão adotados pra poder ser implementada ela então nós precisamos de uma responsabilidade também do nosso legislador no sentido de fazer leis execuíveis e dar pra nós a segurança financeira da execução dessas leis abraço a todos um bom dia e estamos aqui à disposição pra poder enfrentar essa luta juntos agradecer a participação do presidente da AMM o Juvan uma condução também muito ativa uma gestão muito representativa então é muito importante a manifestação e o que o prefeito Juvan coloca é simplesmente um requisito básico na construção de qualquer política pública diálogo discutir com os maiores interessados os envolvidos os prefeitos as associações as cooperativas o melhor formato para a destinação desse recurso resultante de multa ambiental decorrente da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho 100 milhões de reais e reitero aqui queremos que o recurso e ele deve obviamente porque a tragédia criminosa inclusive foi aqui em Minas Gerais que esse recurso seja investido agora não pode ser de qualquer maneira e uma coisa muito reveladora da intencionalidade desse edital foi exatamente o que o Rogério Siqueira mencionou por que deputado Ana Paula que esse programa lixão zero não foi feito lançamento por exemplo numa associação ou numa cooperativa de catadores de materiais esclaves ele foi feito na FIENG então será que a intencionalidade desse edital é de fato o lixão zero é de fato a incorporação sócio-produtiva dos catadores ou induzir uma determinada tecnologia então acho que é uma reflexão que fica muito importante é a manifestação da AMM estava com um problema de conexão mas nós vamos tentar o último convidado que é o Arley Cristiano que é diretor da associação dos servidores municipais de saneamento da SEMAI então nós chamaríamos o Arley vendo se a sua conexão foi restabelecida Bom dia estão me ouvindo bem? Ok Arley muito bem meu nome é Arley como foi dito pelo deputado André Quintão presidente da comissão a quem eu cumprimento neste momento também a deputada Ana Paula Siqueira deputado Mauro Tramonte que também se faz presente a todos os demais participantes dessa mesa aos telespectadores da TV Assembleia e em especial também gostaria de cumprimentar o Rogério Siqueira que faz parte desse debate aí o Rogério nos deu a honra de participar em 2019 aqui no 8º Congresso de Direito de Saneamento que foi realizado aqui na cidade de Itaúna além de diretor da SEMAI eu estou também como diretor geral do SAAI aqui de Itaúna Itaúna como foi dito aí pelo doutor Paulo César é uma cidade que tem a gestão de resíduos sólidos reconhecida em todo o país recentemente foi lançada aí uma pesquisa da Cicrosoft sempre em que Itaúna foi um dos quatro municípios que apareceram nessa pesquisa aí como destaque na coleta seletiva Itaúna tem a coleta seletiva implantada há mais de dez anos essa coleta seletiva a coleta por parte dos resíduos recicláveis é realizada pela própria pela própria cooperativa de reciclagem a Coperte a Coperte hoje tem 74 cooperados ou seja 74 famílias que retiram o seu sustento desse trabalho como foi dito aí por um colega que eu não me lembro mais quem em sua grande maioria mulheres tanto é que hoje a sua direção a Cintia a Gina e a Beatriz são três mulheres hoje que estão à frente da gestão dessa cooperativa Itaúna hoje investe cerca de dez milhões de reais ano nessa gestão de resíduos sólidos a gestão de resíduos sólidos hoje ela não é feita pela prefeitura municipal ela é feita aqui na autarquia no serviço de saneamento nós temos um orçamento hoje de 49 milhões desses 49 milhões 10 milhões são investidos na área de resíduos que nos propiciou hoje possuir um aterro sanitário licenciado no nosso aterro a gente sabe que não é o melhor dos mundos ou aterrar resíduos ou aterrar resíduos o melhor dos mundos é realmente primeiro não gerar como foi muito bem dito aí atrás e a partir do momento que se gera que se dê uma reciclagem que se dê aí uma destinação adequada para esse resíduo mas dentro daquilo que é possível que é o aterro sanitário nós temos hoje um aterro sanitário que é licenciado eu não posso deixar de falar o Rogério disse para o professor Francisco que é importante a gente ouvir o canto da siriema o grande problema é que existem poucas siriemas nessa luta e a gente vê do outro lado um canto da sereia porque a nosso ver esses 100 milhões de reais que estão sendo distribuídos para os consórcios pelo governo federal nada mais é do que um canto do siriema e vou tentar aqui de forma bem rápida colocar o nosso posicionamento tanto nosso aqui do município de Tauna como também do SEMAI nós tínhamos vigente até outro dia a lei complementar 11.445 que era o marco regulatório de saneamento e sempre que se ouvia falar do marco regulatório de saneamento nós só ouvíamos uma palavra como destaque que era a universalização de saneamento e só se falava isso para nossa surpresa no ano passado foi criado um novo marco regulatório de saneamento a lei 14.026 de 2020 que a gente entende que era necessário sim algumas reformas na legislação anterior mas a partir daí só se discute a privatização essa lei ela é muito clara o objetivo dela se tornou muito claro é a privatização e essa manobra de se destinar 100 milhões de reais para a área de resíduos é mais uma prova disso quando se iniciou as discussões e a SEMAI fez parte dessas discussões a discussão é beleza vamos o governo federal quer privatizar beleza vamos privatizar a água e esgoto água e esgoto é algo que é rentável que tem fonte de custeio e o resíduo o que vamos fazer com o resíduo e este foi talvez um primeiro entrave neste novo marco regulatório porque a gestão de resíduo ela é cara ela requer investimentos e a nosso ver esse edital veio meio que para dar uma vamos dizer assim uma uma calmada nos ânimos de quem percebeu isso mas também com viés claro claro para a formação de consórcios que é um dos objetivos da lei essa privatização a partir da lei 14.026 ela se dá através de blocos ela se dá através da regionalização e esses consórcios aqueles municípios que não estão consorciados essa lei e esse edital ele só vem fortalecer esse direcionamento do governo federal para que os municípios se regionalizem se consorciem para que na sequência o serviço seja privatizado e aqui eu vou deixar uma opinião pessoal de maneira muito clara não que eu seja contra a privatização nós temos boas experiências de privatização mas acho que antes de privatizar o governo federal precisa conhecer como anda os serviços nós temos um serviço que está uma que ele é extremamente a fonte de custeio nossa que é a taxa de lixo ela é suficiente para o custeio de todos esses 10 milhões de reais que são investidos porque que o governo federal o governo federal por um acaso ele fez uma pesquisa nos municípios para entender a realidade de cada município o que me parece obviamente que não outro ponto também em relação a essa questão dos consórcios e da privatização do resíduo porque para mim por trás dessa lei desse edital está privatização é que porque antes de iniciar esse processo o governo federal não veio criar de repente uma obrigada aos municípios e aos estados que as suas gestões de resíduos estivessem vinculadas a uma agência reguladora nós temos por exemplo no estado de Minas Gerais a Arçai que é a agência reguladora dos serviços principalmente da Copasa o objetivo da Arçai é regular e fiscalizar água esgoto e gás natural por que não regular também o resíduo por que não regular e fiscalizar também o resíduo então assim me parece que esses 100 milhões nada mais é do que realmente um canto da sereia sobre a questão das usinhas nós temos um exemplo até outro dia conversando com um colega de Boa Esperança ele me falando da preocupação do prefeito Deraldo lá de Boa Esperança foram investidos dezenas de milhões de reais na construção de uma usina um projeto de furna as universidades de Berlândia e outros agentes e há anos e essa usina nunca consegue entrar em operação então assim para mim é um canto da sereia para mim o governo federal ele criou essa edital tão somente tão somente para tentar viabilizar de fato a execução da 14 e 26 e também a privatização dos serviços de saneamento e eu estava até vendo uma matéria este final de semana na se não me engano na BBC falando justamente ao contrário que na União Europeia estão cortando os financiamentos dessas atividades de incineração porque deixaram de ser consideradas como atividades sustentáveis então assim é um retrocesso concordo com os colegas é um retrocesso a privatização também por mais que eu diga que eu não seja contra eu acho aquilo que não funciona precisa melhorar mas vejo também como retrocesso exemplo disso Portugal Portugal ela fez a privatização do seu serviço de saneamento e está retomando como serviço público novamente é uma realidade diferente da nossa e é isso existem exemplos que dão certo mas para isso é preciso uma união dos municípios das associações o Gilberto tem colocado aqui no chat a questão de se pagar a partir do momento que se paga os catadores eles tem uma condição melhor de se reciclar até tem um debate interessante aqui que o Rogério tem falado que tem que melhorar a produção concordo com os dois concordo com os dois e a gente pode falar isso de cadeira porque em Itaúma desses 10 milhões boa parte desse recurso é investido na cooperativa é investido na gestão plena do resíduo e assim a gente vê viu e aí Rogério a gente vê que pode se melhorar muito também pode se melhorar até em algumas reuniões aqui as meninas da cooperativa às vezes ficam bravas conosco porque a gente fica sempre querendo implantar ou implementar alguma melhoria na cooperativa como por exemplo agora nós estamos insistindo que elas tenham licenciamento ambiental que elas tenham que elas cumpram todas as normas ambientais então assim eu acho que é um papel também do político dos prefeitos dos diretores de autarquia dos quais aí estão a gestão do resíduo também fazer essa cobrança para que melhore a cada dia mais o serviço não é uma questão só privada só particular só contratual mas também não é uma questão só assistencialista acho que o serviço para que ele dê certo para que ele seja um sucesso e é bom a gente trazer essa radinha para o nosso lado e tal não é um caso de sucesso é em função disso nós pagamos nós investimos mas nós também exigimos aí uma melhoria contínua dos serviços prestados pela cooperativa e só para finalizar até mesmo pelo avançar da hora é muito chega a ser triste nós estarmos aqui debatendo esse assunto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais algo que deveria ter sido debatido anteriormente preventivamente não só na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como também no Congresso Federal e é mais uma mais uma atitude aí do governo federal em tentar aí descer goela abaixo da população algo sem ouvir aqueles que são os maiores interessados e eu não tenho dúvida disso agora é uma afirmação pessoal minha não tenho dúvida disso eu acredito que em permanecendo o edital da forma que está permanecendo o edital da forma que está nós vamos ver aí os consórcios terceirizando essa gestão do resíduo sólido e nós vamos ver aí um grande problema social um grande problema social essas 74 famílias italenses que sobrevivem hoje não como catadores de lixo e lixão eles fazem a coleta do resíduo levam para o seu galpão fazem a triagem e exercem um grande serviço ambiental também essas famílias vão perder o seu trabalho vão perder o seu sustento da forma que está sendo prevista nós vemos aqui no dia a dia hoje para se ter exemplo elas já concorrem com catadores clandestinos nós temos por exemplo um veículo de uma cidade vizinha que vem a cidade uma vez por semana e tenta passar na frente da coleta para pegar aquele resíduo mais nobre aquele resíduo mais valioso agora vocês acham que uma empresa privada que requer tão somente o lucro que sabe que o resíduo é uma fonte é uma fonte importante financeiramente existem é algo rentável vocês acham que eles vão ter um trabalho social de deixar isso a cargo das cooperativas de reciflagem para mim parece que não é é a gente encerro por aqui a minha participação e aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho aqui Itaúna estamos sempre de portas abertas a gente entende que o melhor caminho é a parceria o melhor caminho é o diálogo e eu esqueci de falar aqui só mais um ponto em relação a privatização eu tenho visto aí e é o caso nosso aqui também muitos prefeitos sendo procurados já por empresários interessados na concessão do serviço municipal de saneamento isso já aconteceu em Itaúna algumas semanas atrás e o nosso prefeito Neide ex-deputado desse colega do André Quintão e de outros parlamentares que aí estão ele disse que nem abriu a conversa porque ele entende que não é viável mas tem muitos aí procurando prefeitos com canto da sereia e eu queria só lembrar os prefeitos o seguinte não só os prefeitos a toda a população mineira quando nós falamos de um serviço de saneamento municipal como é o caso do SAE aqui em Itaúna quando nós vamos fazer estudo tarifário que é o valor que o cidadão vai pagar na sua conta de água estudo nós levamos em consideração receita despesa investimento basicamente esses três pontos a partir do momento que esse serviço é concedido como é o que vai acontecer com os municípios em que houver a privatização um quarto elemento vai entrar nessa composição que é o elemento lucro então por mais que venham aí com o discurso de que vai melhorar a eficiência de saneamento não tenho dúvida quanto a isso isso vai ser feito à base do aumento de tarifa então fiquem atentos quanto a isso peço aos deputados para que fiquem muito atentos em relação a isso porque em se privatizando o serviço público de saneamento entra um elemento lucro que vai acrescentar com certeza no valor das tarifas me serve por aqui minha participação queria agradecer ao presidente da comissão André Quintão pelo convite e um abraço para todos os participantes eu que agradeço Arlen sua participação transmito nosso abraço ao prefeito Neide que é o colega nosso ex-deputado nesta casa bem pessoal pergunta a deputada Ana Paula se ela teria uma última consideração deputada André Quintão só mesmo cumprimentar que agradecer a todos os participantes aqui pelas ponderações pelos pontos importantes que foram trazidos de preocupação e mesmo a importância de remetermos ao Ministério do Meio Ambiente em âmbito federal todas essas nossas preocupações e o pedido de suspensão desse edital aqui em Minas Gerais Bem nós a partir dessa audiência nós apresentaremos três requerimentos eu e a deputada Ana Paula um direcionado a SEMAD para que ela faça gestão junto ao governo federal para suspensão da chamada pública número 1 de 17 de abril de 2021 a fim de que ela possa ser revista e adequada às diretrizes das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos atendendo ao interesse público a participação dos municípios as questões sociais e ambientais envolvidas e garantindo a inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis um outro requerimento nessa mesma linha inclusive reiterando a solicitação que o doutor Paulo César já o fez seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Minas Gerais pedido de providências também no sentido da suspensão e revisão da chamada pública número 1 e o terceiro requerimento diretamente ao Ministério do Meio Ambiente também solicitando esse pedido de providências para suspensão e revisão do edital acho que cumprimos aqui deputada Ana Paula o nosso papel atendendo a solicitação de várias entidades várias notas técnicas foram enviadas para esta para esta casa nós esperamos que nesse pesado curto prazo a gente possa obter êxito nessa linha da suspensão do edital e também trabalhando com esse outro cenário o doutor Paulo César também mencionou de outras providências caso o Ministério insista nessa linha de desrespeitar as diretrizes da política nacional e estadual de resíduos sólidos então nós tentaremos essa remessa em tempo rápido óbvio pela urgência do prazo sem prejuízo também de tratativas mais diretas com os órgãos mencionados queria aqui agradecer muito a participação de todos os convidados doutor Paulo César prefeito Juvan professor Francisco de Paulo Antunes o Rogério Pena Siqueira o Arle Cristiano o Gilberto Chagas que representou o movimento nacional dos catadores de materiais esclaves mais uma vez lamentar a ausência da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável porque é uma iniciativa para o Estado de Minas Gerais com consequências ambientais e sociais para o Estado de Minas Gerais do Ministério também do Meio Ambiente bem que de lá eu confesso que não esperava outra postura senão a ausência como tem sido frequente em debates que dizem respeito ao interesse público mas lamentamos e registramos aqui nosso descontentamento com uma medida de cima para baixo desrespeitando as legislações no meio de uma pandemia não se atentando também para a questão social envolvida como foi relatado pelo prefeito Juvan não ouvindo os maiores interessados os municípios então um edital eivado de inconsistências um método equivocado então continuaremos a nossa luta para que esse recurso repito resultante da conversão de uma multa ambiental decorrente da tragédia criminosa da Vale aqui em Brumadinho a presidência vai então agradeço todos os convidados e convidadas fiquem à vontade para se retirarem da reunião vou suspender a reunião por cinco minutos para que a gente possa aqui refazer o quoro para a votação de matérias constantes da pauta então está suspensa a reunião mais uma vez agradeço a presença da deputada Ana Paula deputado Betão deputado Maltramonte e também dos convidados e convidadas então está suspensa a reunião queira a quem eu agradeço a presença na reunião nós temos aqui três requerimentos para serem apreciados e votados então eu passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira e na sequência eu faria a leitura dos requerimentos uma vez que eles estão assinados por mim pela deputada Ana Paula regimentalmente eu passo a presidência à deputada Beatriz Serqueira Bom dia deputado André Quintão deputada Ana Paula deputado André Quintão gostaria que vossa excelência fizesse a leitura dos requerimentos para que nós possamos submetê-lo à votação primeiro o requerimento seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília pedido de providências para suspensão do edital de chamada pública número 1 de 17 de abril de 2021 a fim de que ele possa ser revisto e adequado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos atendendo ao interesse público à participação dos municípios e às questões sociais e ambientais envolvidas e garantindo a inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis o segundo requerimento seja encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providências para suspender a chamada pública número 1 de 17 de abril de 2021 ou mesmo teor do requerimento anterior e o terceiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD pedido de providências para que a Secretaria faça gestão junto ao Governo Federal para a suspensão da chamada pública número 1 de 17 de abril de 2021 a fim de que ela possa ser revista e adequada às diretrizes das políticas nacional e estadual de resíduo sólido atendendo ao interesse público a participação dos municípios as questões sociais e ambientais envolvidas e garantindo a inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis então são estes os três requerimentos deputada e presidenta Beatriz Serqueira obrigada deputado nós faremos a votação em bloco dos três requerimentos como vota a deputada Ana Paula Siqueira voto sim presidenta obrigada bom dia deputada Ana Paula como vota o deputado André Quintal deputado vota sim obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota sim os três requerimentos foram aprovados devolvo a presidência dos trabalhos da comissão para o deputado André Quintal mais uma vez agradecendo a presença da deputada Beatriz Serqueira e cumprida e da deputada Ana Paula e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e o at o at out